E olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos pessoal, Halo RS5, um smartwatch que promete ser um ótimo custo-benefício com um diferencial que vem duas opções de pulseiras dentro da caixa e lógico que isso é muito legal, então roda a vinheta e vamos para o vídeo! Pois é pessoal, eu tenho aqui na cor preta e na cor prata e eu vou mostrar para vocês as duas cores que eu quero que vocês decidam qual é o mais bonito, tá? E aí vocês colocam nos comentários, vamos lá, temos aqui as caixinhas bonitinhas, como sempre nesse preto aqui, Halo Dual Core 2 em 1, aqui temos o modelo, a foto do dispositivo, aqui nós temos um QR Code para a gente baixar o aplicativo e aqui atrás temos algumas das especificações. Esse plástico aqui acaba refletindo bastante, então eu acho que é o que? É melhor a gente tirar para vocês poderem ver, ó, 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 presta atenção rapaz, para vocês poderem ver sem reflexo nenhum, então vamos lá, tira esse plástico aqui, agora sim eu consigo mostrar para vocês mais detalhes, detalhes como a tela de 2.01 polegadas com tecnologia AMOLED, isso aqui é legal, aí temos aqui o assistente de voz, vamos testar isso daqui, 150 modos de exercícios, bateria que pode durar 9 dias em uso moderado ou, olha só, até 20 dias em uso mais básico, temos como fazer ligação via Bluetooth usando a rede móvel do celular e temos o monitoramento aqui dos batimentos cardíacos, SPO2 e monitoramento do sono. Dito tudo isso, eu acho que já chegou a hora, eita pega, de eu mostrar para vocês a diferença de cor, porque até legal, né? Às vezes você está pensando em comprar esse modelo aqui e diz, e aí, eu compro qual? Eu compro preto, eu compro prata, eu compro preto, eu compro prata e fica naquela dúvida e eu vou mostrar para vocês aqui lado a lado, então você vai conseguir decidir melhor, fazer uma escolha mais assertiva ali de acordo com o seu gosto. Não é à toa que eu vou colocar o link aqui na descrição, caso você se interesse e queira comprar com segurança na internet, vai ter o link aqui para vocês, tá bom? Então pode clicar aí sem medo nenhum. Pronto, agora sim, vamos lá, deixa eu abrir aqui essa caixa, esse aqui é o silver, é o prata, é isso mesmo, tem até etiquetazinha aqui na verdade, na cor prata e esse aqui na cor preta, é um duplo unboxing, né? Olha isso, rapaz, é um duplo unboxing aqui, vou puxar ele daqui, vou tirar esse adesivo, preste atenção aqui, e aí? Qual é que você gostou mais? Preste atenção, vou mostrar assim e agora eu vou mostrar esse daqui, ó, ó. Eu preciso ser sincero com vocês, viu? Eu gostei mais do prata, eu gostei mais desse daqui, então eu vou gravar, né? Eu vou mostrar as funções todas para vocês usando na cor prata e coloquem nos comentários aí, né? Se você prefere o preto ou o prata. Mas deixa eu aproveitar e mostrar para vocês o que é que vem mais dentro da caixa. Preste atenção naquele detalhe, naquele detalhe que eu falei para vocês. Temos duas opções de pulseira, isso aqui é arretado demais, cara. Eu particularmente gosto muito, principalmente aqui desse material, ó, que ele é macio, ele é gostoso, né? Então você bota no seu braço e não causa aquele atrito chato, né? Então ele fica muito, muito suave. Claro que a pulseira de silicone também não incomoda, inclusive ele é relativamente leve, né? Esse smartwatch, você bota ele aqui no braço, olha só. Eu sei que vocês querem que eu mostre também a segunda opção de pulseira na cor preta, né? Eu vou mostrar, se acalme, se acalme que eu vou mostrar. Olha só o engate como é, é aquele engate, né? Que tem essa fivela aqui e você coloca a lingueta da pulseira para aqui e para dentro, então fica extremamente seguro. Eu particularmente gosto muito quando é assim, porque a chance de você perder, dele desatar, digamos assim, é quase zero. Já estou ligando, ó, botei ele para ir ligando aqui. Enquanto ele vai ligando, eu mostro para vocês a segunda opção de pulseira aqui quando é na cor preta. Olha, rapaz, é no verdinho, preste atenção, é no mesmo material, mas em uma cor diferente, né? É um verde militar, eu não sei que verde é esse, e um verde um pouquinho mais claro aqui. Achei estiloso, achei bonito também. Acho que a galera com certeza vai curtir demais ter duas possibilidades de pulseira. E aí, para finalizar, vem aqui também o carregador, né? O carregador esse, que tem os ímãs aqui, vocês estão vendo o ímã? Que aí você encosta aqui, ó, ó, é desse outro lado, ó, encostou, ele já automaticamente puxa para o lugar, encosta aqui as conexões e começa a recarregar. Outro detalhe interessante também na construção desse smartwatch é que o corpo dele é feito em metal. Pois é, inclusive, nas especificações técnicas diz que é um metal aeronáutico, olha que legal, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui agora o seguinte, as funções. Ele está aqui na tela inicial de configuração, então eu vou configurá-lo, ó, tem como selecionar o idioma aqui. E notem que, ó, 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 para passar as funções, o idioma aqui no caso, é só eu arrastar aqui a coroa giratória e ele vai mudando de opção. Não, isso aqui é legal, eu vou selecionar o português, já está pedindo aqui o QR Code, então eu vou escanear, pegar o celular aqui, escanear e configurar. Acabei de configurá-lo, agora vamos conhecer as funções, né, o que que ele tem para nos oferecer. Preste atenção no seguinte, pessoal, temos aqui essa watch face, que obviamente a gente pode mudar facilmente, é só segurar aqui, dar aquelas arrastadinhas aqui, ó, 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 tem várias opções aqui, lembrando que tem várias outras também no aplicativo do celular que dá para você selecionar. Eu vou selecionar essa daqui, pronto, vamos lá, pronto, selecionei essa daqui. Se eu dou um clique aqui, preste atenção que ele vem no estilo coméia, né, vem todos os aplicativos aqui nesse estilo coméia. Aí você diz, ah, Jezeal, eu não gosto desse estilo aí porque não aparece o nome. Pois é, então você pode vir aqui e mudar para esse estilo, ó, tem esse estilo aqui e aí vai ficar os quadradinhos. Jezeal, eu também não gosto desse porque não tem os nomes. Verdade, você tem razão, então a gente pode deixar no modo lista. E no modo lista, aí sim, vem o íconezinho e os nomes. E aqui a gente consegue ver o tanto de coisa que ele tem para nos oferecer. Tem aqui telefone, então você pode simplesmente fazer uma ligação, né, usando o Bluetooth. Ele tem que estar conectado no celular. Você digita o número que você quer, coloca para ligar e ele vai sair o som aqui e vai captar a sua voz por esse buraquinho aqui, ó. Tem um microfone aqui, então você fala e escuta por aqui. Isso é legal também. Por falar em som, olha só que legal isso daqui, ó. Deixa eu procurar aqui, ó. Em música, preste atenção nesse detalhe, ó. Vou desativar essa função e vou dar o play aqui, ó. Pelo relógio, tá conectado no Bluetooth do celular. E olha o que eu vou fazer, ó. Vou dar o play aqui, ó. Eu clico aqui. Tá tocando o Spotify no celular. Vou pausar pelo relógio. Aí você diz, Jezeal, mas isso aí beleza. Controlar o play é de boa, é tranquilo. Verdade, você tem razão. Só que, olha isso que legal, quando eu ativo essa função, ó, eu clico aqui no cantinho, ativou. O que vai acontecer agora, Jezeal? O som vai sair no relógio. E aí, conforme você coloca ele no braço, tem até uma qualidade sonora boa, tá? E conforme você coloca ele no braço, ele cria esse... Eu não sei explicar muito bem, né? Mas o som bate no seu pulso e reflete e aumenta um pouquinho. Fica um pouco mais alto do que quando ele tá aqui, solto, né? Ao ar livre, digamos assim. Você não vai usar o relógio assim, né? Você vai usar ele no seu braço. Mas tem mais coisa, tá, gente? Vou entrar novamente aqui. Vamos lá. Temos aqui exercícios diários, onde ele vai mostrar pra você como é que foi, né? O seu dia, quantos passos você deu, quantas calorias gastou. Lembrando que isso é uma média, tá, gente? Não dá pra levar ao pé da letra. É uma média. Aí temos aqui o ritmo cardíaco, que ele vai fazer a leitura dos batimentos cardíacos através desses sensores que tem aqui atrás. Ó, vai até acender a luzinha, ó, quando eu coloco o dedo. Tá vendo, ó? Pois é. Mas quando ele detecta que não tem nada, que não tá em contato com uma superfície, ele dá um erro aqui. Claro que quando ele tá no seu braço não vai acontecer isso. Aí temos algumas outras opções aqui, ó. Pressão, treinamento, que aqui é onde você vai ver toda aquela questão de exercícios físicos e tudo mais. Lembrando que ele tem a proteção IP68. Então ele é a prova d'água, super resistente à água. Então dá pra fazer alguns exercícios que envolvam a água. Registro de esportes, vai ficar o seu histórico ali. Oxigenação do sangue, que é a leitura do SPO2. O seu histórico de som, na hora que você foi dormir, a hora que você acordou. Música, que eu já mostrei pra vocês. O clima, que ele vai puxar. A questão meteorológica do seu celular. Temos aqui alarme. Então você pode adicionar, ó, ele vai tocar, tá? Ele vai fazer som, porque como ele tem caixinha de som, ele vai vibrar e tocar também. Isso aqui é legal. Taxa respiratória. Humor, né? A questão do estresse e tudo mais. Respirar, você vai fazendo seus exercícios ali. Fazer uma respiração profunda e tudo mais, pra ficar um pouco mais calmo. Mensagens. E aí, a gente tem aquela função, né? Que é o assistente de voz, que eu falei pra vocês que ia mostrar em execução, funcionando. E como é que ele funciona? É muito simples. Você vai, né? Selecionar aqui, olha só, assistente de voz. Quando eu triscar nessa parte aqui, ele vai chamar o assistente do Google do celular. Então ele tem que estar conectado no celular e aí você faz a pergunta e ele vai te responder tanto no celular quanto vai sair o som aqui da voz do Google. Presta atenção, ó. Eu clico aqui, ó. Temperatura atual. E aí ele fala aqui, ó. Mas ele mostra, vocês viram, né? Ele mostra tanto no celular, na tela do celular aqui, ó. Ele deu o resumo da pergunta que eu fiz. Aparece aqui a pergunta que eu fiz também. E aí, ele responde tanto aqui quanto aqui. Aí temos aqui o modo SOS. Nesse modo aqui, que você configura no aplicativo do celular. No caso aqui, ó. O Halo Phone. E aí, aqui você consegue fazer várias configurações. Inclusive, né? O SOS. Olha só. 87% de bateria. Vou clicar aqui no relógio, que é aqui dentro, né? Onde a gente consegue trocar o watch face. Fazer algumas alterações nas configurações. Mas a gente pode configurar o SOS. Então você vai colocar um contato de emergência. Você bota o nome e o número do telefone. Se você precisar, espero que você nunca precise, ninguém precise usar isso aqui. Porque geralmente não é uma coisa muito boa, né? Mas caso precise, aí você pode chamar o contato de emergência apenas usando o relógio. Mas ele tem que enxergar o celular. Ele tem que estar conectado no celular. E pra finalizar, nós temos aqui também saúde da mulher. E aí ela vê a questão do ciclo menstrual e tudo mais. Caixa de ferramentas. Aqui dentro nós temos cronômetro, lanterna. Ele vai acender a tela muito forte. É bem forte essa tela. Ela consegue chegar ali a mil nits. Me encontre, né? Se você perder o seu celular e tal, você clica aqui. O celular vai começar a tocar. Então você vai saber onde ele tá. Câmera remota também dá pra você controlar. Tirar fotos, né? Remotamente usando ele como controle remoto. E calculadora. Calculadora que é um aplicativo de extrema importância num smartwatch. Muita gente sempre me pergunta. Ah, Gisele, um relógio aí. Um relógio inteligente que tenha calculadora. Pois é. A Halo sempre gosta de colocar calculadora nos seus dispositivos. Então é isso, pessoal. Esse foi o Halo RS5. Quero que vocês comentem aí, né? Qual a cor que vocês mais gostaram. Eu, no meu dia a dia, eu usaria facilmente essa pulseira aqui. Achei super estilosa. Essa cor aqui que chama a atenção. Realmente muito legal. E essa daqui é um pouco mais discreta, né? A versão de silicone que já veio aqui na cor silver. Na cor prata. Mas pra quem quer mais discreto ainda, tem aqui a versão na cor preta. Isso é bom, né? As possibilidades que a gente tem, muito legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!